Você desperdiçou Todas as chances que te deram pra seguir Ei! Esse pão te passou E a fruta verde morde sem cumprir Acorde e pise no chão Agarre a chuva com a mão A alma ainda está ali Você desperdiçou Todas as chances que te deram pra seguir Esse pão te passou E a fruta verde morde sem cumprir Acorde e pise no chão Agarre a chuva com a mão A alma ainda está ali Acorde e pise no chão Agarre a chuva com a mão A alma ainda está ali Mas sei como o tempo faz Esperando Sempre sim que não volta mais A alma ainda está ali Acorde e pise no chão Agarre a chuva com a mão Agarre a chuva com a mão A alma ainda está ali Acorde e pise no chão Agarre a chuva com a mão A alma ainda está ali Agarre a chuva com a mão A alma ainda está ali Agarre a chuva com a mão 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 Agarre a chuva com a mão